Feliz Espírito Santo do Instituto de Arte e pelo nosso artista visitante Antônio Pitanga, a querida Lucélia Santos. Boa noite. E aí, Lucélia Santos, e aí, professora? Boa noite, Lucélia. Boa noite a todos, a todas. Obrigada pela presença. Bom, Lucélia, este é o nosso teatro. É o teatro da universidade e é o lugar onde nós, uma vez por mês, fazemos esse encontro, denominado Conversa de Artista, para saber um pouco mais da obra, do trabalho, da importância do artista no cenário político, cultural do país. E você é uma das figuras que eu já vinha há tempo falando, eu vou chamar Lucélia e não consegui encontrar Lucélia, porque Lucélia está no Brasil, Lucélia está na China, onde? Está em Pequim, está no interior da China. Até que caiu e deu certo, a gente se encontrou. E eu te convidei. Eu queria que você falasse um pouco do início da sua carreira. Eu te conheci muito pequenininha, muito garota, e no momento que você começou a sua carreira, nós estávamos já no processo da ditadura. E os agitos do teatro aconteciam de uma maneira fantástica no Rio de Janeiro, que é o tambor do Brasil, e você estava lá. E eu queria que você me mandasse, falasse um pouco o início da sua carreira. Bom, então, vamos começar pelo início da minha carreira. Eu comecei a minha carreira em São Paulo, em 1972, eu tinha 14 para 15 anos de idade, comecei a trabalhar no Teatro Sesc Anchieta, em São Paulo, em plena ditadura militar. Foi em 1972. Eu fui fazer um teste, porque eu li no jornal que um produtor, que era um produtor bem conhecido do teatro infantil, produziria um espetáculo em São Paulo, que ele já tinha feito no Rio de Janeiro com a Regina Duarte. Eu gostava muito do trabalho da Regina Duarte na televisão, e eu falei, eu quero fazer o papel que ela fez no Rio. Fui fazer testes e passei, mas eu não podia ficar com o papel, porque o papel já tinha uma atriz contratada, que era a Débora Duarte, e acabei fazendo um papel que eles inventaram para mim, porque eles gostaram tanto de mim. Eu não podia fazer nenhuma das outras personagens, porque tinha que ser uma mulher mais velha. Mas eles me botaram fazendo um papel de um duende, uma abóbora. Era uma abóbora. E foi ali que eu comecei a minha carreira de fato, porque ali eu tive o grande encontro da minha vida profissional, que foi com o professor Eugênio Kuznert. Ele foi ver o espetáculo, ele adorou. E ele me chamou e disse assim, vem aqui, você vai estudar comigo. Você tem vocação e eu vou te ensinar o método do Stanislavski, eu vou te ensinar algumas coisas que você tem que saber, você é muito novinha e você tem que ter formação. E ali eu comecei a estudar com o Kuznert. E eu já, naquela altura, recebia convite para fazer uma série de outras coisas. Ele disse, não, você vai estudar. Então, eu não fiz Godspel em São Paulo, por exemplo. E eu fui fazer Godspel no Rio, porque eu estava exatamente nos três anos de formação com o Kuznert, dobrando o papel imaginário lá na União Cultural Brasil-Rússia durante um tempo. E foi muito importante esse momento da minha vida. Daí eu vim para o Rio, em 1974, com Godspel, num circo em Botafogo. E depois eu fui fazer Rock Chorus Show, fiz uma série de musicais, até que eu conheci o Milton Moraes, em 1976. E foi quando eu tive o papel importante da minha carreira, que foi uma peça que era só o Milton Moraes e eu, de protagonistas. E eu tive uma crítica extraordinária num jornal carioca. E ali foi que eu fechei meu contrato para fazer a Escravisaura. Então, a Escravisaura foi a minha estreia na televisão. Bom, Célia, já que estamos falando desse período de ditadura, o período que você inicia a sua formação, me conta um pouco sobre a atmosfera desse lugar. Principalmente você teve um mestre com o Kuznert, foi um mestre de vários outros atores que ainda estão por aí hoje. E aí eu queria que você pudesse também falar para a gente o que era fazer teatro nessas condições adversas e como que foi até modelando um pouco desse seu perfil de uma artista sempre muito engajada, uma artista que sempre teve um papel para além do trabalho artístico. Em 1972, quando eu estrei em São Paulo, a minha lembrança da ditadura vinha através daqueles cartazes que eles colocavam em todos os lugares. Procura-se, terrorista. E aquelas fotos daquelas pessoas procuradas, e eu vi uma ou duas vezes alguma ação policial na caça dos meninos, dos presos políticos que acabaram sendo presos, torturados, acabaram indo no Rio para Frei Caneca, depois de virem da Ilha Grande, e outros que saíram do Brasil exilados. Mas, naquela altura, eu não tinha nenhuma consciência, nem nenhuma noção do que acontecia. Eu conheci o nome do Fleury, que era um delegado de polícia agressivíssimo com a ação armada em São Paulo. Eu via que, de vez em quando, eles fechavam os túneis e faziam aquelas operações de guerra mesmo, para pegar as pessoas. E eu via tudo aquilo, mas sem saber o que estava acontecendo. Eu era muito menina, eu não tinha nem feito 15 anos. Eu morava em Santo André, e ia e vinha de trenzinho que parava na Estação da Luz e ia caminhando para o teatro, na verdade. Eu tomava um ônibus, eu estudava balé em Santo Amaro. Então, eu era uma criança, praticamente. Eu não tinha noção do que acontecia. Nem eu e nem a classe média, onde meu pai e minha mãe se incorporavam, que eram pessoas que assistiam televisão e que mal sabiam exatamente a realidade do que estava acontecendo politicamente no Brasil. Porque era tudo censurado. Era tudo controlado. Era mesmo ditadura. Eu fui ter... Portanto, o teatro que eu fazia, que eu fiz naquele momento, era um teatro bem gênuo. Eu fiz teatro infantil, musicais. E, naquele momento, ou você era hippie, ou você era revolucionário. Ou você estava sendo reprimido, e não podia abrir a boca para fazer qualquer comentário sobre nada. Existia um medo muito grande, uma pressão muito grande. Essas são as minhas memórias. Ou você era hippie e você fazia um teatro musical, como tinha muitos teatros musicais. Jesus Cristo, Superstar, é dessa época. Os próprios musicais que eu estava fazendo naquele momento. O Godspell, que veio um pouquinho depois. Ou você era daquela turma que tinha os teatros invadidos pela repressão e faziam os atores calarem a boca, faziam ameaças. Eu nunca tive isso, porque eu não estava, naquele momento, fazendo esse tipo de teatro. A minha consciência política veio depois, quando eu já vivia no Rio de Janeiro, e eu acabei conhecendo toda essa história através de uma amiga muito querida, que hoje mora nos Estados Unidos, que era mulher de preso político. e que fazia, eu via essa moça ficar grávida duas vezes, ter seus filhos sozinha. E eu tinha uma compaixão dessa minha amiga, eu não sabia o que acontecia na vida dela. Aí eu comecei, através da amizade com ela, a entender o que é que acontecia com ela. O marido dela tinha sido torturado, estava preso, fizeram greve de fome na Ilha Grande para vir para a Frei Caneca. Aí eu comecei a entender uma história que eu não conhecia. Aí eu comecei a ir para a cadeia, para fazer visitas. Aí eu fiquei muito compadecida. Eu pegava os artesanatos, as bolsas, couro, pinturas que eles faziam, levava para fora do presídio para vender. Aí eu me engajei na campanha pela Anistia, me engajei na campanha da Anistia Internacional e comecei um trabalho, mas que eu fazia por pura compaixão. Porque eu nunca refletia sobre os riscos, nem sobre a minha própria imagem. Já era uma atriz de televisão, nessa altura, já tinha feito a escravizaura. Portanto, eu era nacionalmente conhecida. Eu não refletia sobre os riscos que isso poderia ou não afetar a minha imagem como atriz de televisão, ou se eu poderia ou não ser reprimida pelo fato de estar tentando ajudar seres humanos. Aí eu comecei a conhecer a história da vida de cada um, do Rômulo, do Jimmy, marido dessa minha amiga, que veio a morrer pouco tempo depois que saiu da prisão. Aí eu conheci a história do Nelson Rodrigues, filho, do Alex Polari, de todos os companheiros que estavam lá. Daí eu comecei a ficar muito mais ligada em toda a história do Brasil. Aí eu conheci... Daí o pessoal que estava fora veio para o Brasil, Gabeira, Cirquiz, Carlos Mink, o Liste Vieira, Heber, Daniel. Aí nós nos juntamos. Porque aí eu conheci uma turma que, pelo menos, ficou fortemente num período enorme da minha vida, sendo a minha turma. Foi quando nós fundamos o Partido Verde. Eu fiz todas as campanhas do PT. Pitanga é testemunha. Eu apoiei todo o trabalho do Lula, desde que ele era perseguido político, enquanto sindicalista, no ABC, porque eu sou de Santo André. O Sindicato dos Trabalhadores era na frente da casa do meu pai. Então, eu conheço essas histórias todas aí dos bastidores, na verdade. E era natural a minha participação como atriz ou como cidadã nos meios políticos, porque era inevitável. Quer dizer, mas eu nunca fui movida pela formação política partidária, nada disso. Eu fui movida pelo coração e pela compaixão. Eu achava que era injusto que aquelas pessoas sofriam, achava injusto as pessoas não têm direito à expressão legítima. Eu achava injusto as pessoas viverem uma vida que elas não tinham escolhido. Então, eu lutava por direitos humanos, na verdade, entendeu? Lucélia, você já tentou, porque a tua geração, por acaso, eu estava em São Paulo fazendo O Poder Negro com a Italana, Teatro Oficina, e quando eu conheci a Sônia Braga e o movimento das atrizes de Santo André, que naquela época, muitos espetáculos, atriz, atores de Santo André, era de uma riqueza muito grande. Quer dizer, eu acho que Teatro Anchieta e a gente tinha o Mackenzie ali do lado, Teatro Anchieta, aquela coisa toda. Mas eu queria dizer o seguinte, você, por algum momento, ao se virar, olhar para trás, nessa caminhada, você já se deu conta da importância da sua parcela, seja na questão política, cultural, por exemplo, você é uma pessoa, eu conheço você há muitos anos, estive na China, eu acho que, eu acho que você foi a única pessoa que ganhou Pelé em algum lugar do mundo. Na China, você é mais famosa do que Pelé. com escravizão. Então, eu estava até perguntando, você tem escritório lá? Porque você vai uma vez, ou quase em dois meses, você está aí na China e tal. A sua importância nesse cenário, seja da televisão, do teatro, porque esse teatro que você estava falando, do seu surgimento, também é o surgimento do Fagundes, é o surgimento do Neila Torraca. É um pouquinho depois, tem aí quase uns 10 anos, entre o... O seu depois? É, é um pouquinho depois. Não, nem estreia comigo, em 69, o Ré, o Fagundes, o Ré, o Nuno Leomar. Mas já tinha tido um Ré em São Paulo antes. Não, 69. É. Não, tinha tido, antes tinha, enfim, eles, Armando Bogos, Soninha, eles eram já de uma outra geração. Eu estava nesse Ré. Você estava nesse Ré. Então, mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, cria aí um grupo de pessoas que mudam a forma de trabalhar através do Eugênio Cus, o Teatro de Arena, Renato, quer dizer, então você tem uma... É uma nova leitura que se faz, e aí eu pergunto se você deu conta disso, que você está nessa turma, quando vem para o Rio de Janeiro, vai para o Teatro da Praia, não? Foi totalmente individual o meu processo. Eu não era ligada a turma nenhuma, nunca fui. A minha trajetória é completamente individual. Não que eu não quisesse, é porque não aconteceu desse jeito, entendeu? Eu fui indo por instinto. Todo o meu trabalho, inclusive no plano político, foi totalmente individual e foi escolha minha. Por exemplo, a minha militância com Chico Mendes, que se eu tenho uma trajetória de militante política nas causas sociais e direitos humanos, eu considero que o meu trabalho mais forte foi o meu trabalho ambiental no Brasil. Aí, se você me pergunta se eu acho que isso criou uma importância, acho que não, nem o meu, nem o de ninguém, porque não houve repercussão às palavras do Chico Mendes há 20 anos atrás quando ele foi assassinado, porque se tivesse havido, a situação não estaria tão terrivelmente ruim como está nesse momento. Eu acho que tudo é mais um fenômeno de mídia, de propaganda, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado de ser politicamente correto, quanto do lado negativo das coisas, mas é mídia. Consciência, eu acho que evoluiu pouquíssima. Naquele momento, teríamos tido uma oportunidade de desenvolver e despertar uma consciência social na questão da sociedade de consumo, na questão de como construir um novo tipo de sociedade, um novo paradigma, novos paradigmas, como dar uma revirada na sociedade, como construir isso para um Brasil que se pretende desenvolvido, mas com respeito à natureza, com respeito à forma de vida, com respeito à floresta, ao ar, às águas. Isso não ocorreu nem no Brasil nem no mundo. Fala-se demais, mas faz-se muito pouco. A prova disso foi esse último encontro internacional, foi um fracasso de ideias. Então, assim, eu tenho total consciência do meu trabalho, mas, se você repara, eu tenho uma atitude na vida que é ser o mais discreta possível. Porque, por um lado, eu acho que não adianta muito a gente ficar lutando tanto quanto nós lutamos. Porque ou você acaba virando político profissional, que não é o meu desejo, você sabe disso, poderia ter sido se eu quisesse, ou você acaba vendo coisas absolutamente absurdas, como uma propaganda, e você vai lá, como eu fui há um ano atrás, eu voltei à floresta desde que mataram o Chico, eu não tinha voltado lá. Voltei exatamente o ano passado, quando fez 20 anos da morte do Chico, sobrevoei a floresta, fui até a fronteira do Peru, fui à aldeia, não, eu fui à aldeia a Xaninca, na fronteira do Peru, fui a Chapuri, e sabe o que acontece? A floresta foi muito atacada, a floresta está muito destruída. Ok, as pessoas estão dizendo, estamos fazendo o que é possível, mas eu não acredito em nada disso, eu tive assim, eu sou uma pessoa extremamente crua nessa questão ambiental, muito pouco foi feito, não que não tivesse havido boa vontade, eu acho que a Marina se esforçou para fazer um trabalho incrível, mas ela não ficou, ela deveria ter ficado. Sabe, há certas coisas que não são compatíveis, você falar de desenvolvimento econômico sem destruir a natureza, isso não existe, isso é como afirmar a existência da cegonha, você tem que fazer negociações caso a caso em cada caso, está aí nos jornais todo dia a questão de Belmonte, as questões da Serra da Raposa, todas as questões que passam por cima de índios, invadem terra de índio, entendeu? Então, essa questão ambiental foi, e é das coisas que mais me apaixonam na minha vida, mas também, por que razão? Apenas pelo meu sincero amor pela natureza, porque eu adoro uma vida natural, eu adoro a floresta, eu adoro a pedra da gávea, eu adoro a praia, eu adoro o mar, eu adoro a montanha, eu adoro as cachoeiras, eu adoro comer comida limpa, sem agrotóxico, é uma forma de ver um tipo de vida que eu considero saudável. Mas, eu não sei até que ponto a sociedade está interessada nisso, na minha avaliação está interessada muito pouco, as pessoas estão mesmo interessadas em consumir, em continuar tendo seus carros todo ano, comprando vários carros, e mais de um, porque em São Paulo tem esse truque, se tem o controle, o ímpar e par, a pessoa compra um ímpar e um par, quer dizer, os carros estão aumentando, a poluição está aumentando, as cidades estão ficando cada vez mais inviáveis, não há organização, o trânsito é insuportável, hoje em dia, você pode demorar duas horas para ir da Zona Sul até a Barra, você pode demorar, hoje nós demoramos sem querer uma hora e meia no trânsito, e é assim em todo o mundo, isso não é qualidade de vida, mas isso é uma escolha de uma sociedade, é uma escolha de um tipo de governança, é uma meta de sociedade de consumo. Então, essas questões sempre me interessaram e eu sempre tive, de alguma forma, querendo debater isso com a sociedade, eu acho que faz falta mais a opinião real das pessoas e não a opinião manipulada das pessoas. Bom, você tocou aí já em pontos que veio até uma pergunta da plateia, que antes de eu chegar à pergunta, mas eu acho que, assim, eu vejo a sua fala, até coordenando com a fala do Pitana, esse momento que precedeu essa abertura política no Brasil foi, de certa forma, era um momento que havia um engajamento, havia uma outra, havia umas utopias, a gente acreditava nisso. E eu acho até que sempre quando associava a sua imagem de artista aos movimentos políticos que você sempre foi engajada, você tinha sempre um sentimento, uma paixão. Toda a minha geração, Cazuza, cada um do seu jeito, mas nós tínhamos esse vigor. Cazuza, para mim, é o máximo de toda a expressão disso, para mim, e exatamente da minha geração. Aquela pessoa, ele fazia pela poesia, pela atitude na vida, pela agressão às coisas, até a autoagressão, muitas vezes, no que ele escrevia, a maneira como ele vivia, a maneira como ele se comportava, como ele se expressava. Essa é a minha geração. Nós temos, porque eu não digo nós tínhamos, nós temos esse vigor. Por quê? Porque quando nós éramos muito jovens, nós vivemos exatamente o frigio dos ovos da ditadura. A gente queria acabar com aquilo, a gente queria mudanças no início dos anos 80. agora, Lucélia, essa tua parte, essa questão da militância, enfim, de tudo que você se envolveu, hoje a sua fala é uma fala madura em relação a isso. Até a gente pode dizer uma fala que ela não está só embebida da paixão, mas ela tem uma reflexão e daí você falar dessas questões todas que é fato. A gente assistiu essa conferência internacional, foi um tremendo fiasco, embora eu acredito que ali tinham ideias e têm ideias que estão sendo, nesse exato momento, sendo trabalhadas, sendo apresentadas, que não tem ainda o espaço para esse novo que a gente pensa numa sociedade com outros paradigmas. Mas, pensando nessa trajetória, como que esse teu papel político, ele foi se amalgamando com a sua carreira artística? como que a Lucélia foi nessa trajetória de amadurecimento enquanto artista, enquanto uma artista que também pensa a sua função social da arte? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que também veio da plateia essa pergunta. Olha, eu nunca traí os meus princípios e o meu senso ético. eu tenho uma noção de ética e eu tenho uma noção e eu tenho escolhas humanas. Eu nunca traí isso. Muitas vezes de uma forma radical. E por isso eu paguei um preço, porque eu não sou uma pessoa, eu não tenho muita inteligência emocional. Eu não sou um tipo humano, eu não tenho uma natureza muito de negociar. Tu está me entendendo? Em condições em que eu tenho que fazer escolhas éticas, eu não tenho dúvidas. A 90% das pessoas negocia. Eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas eu, as coisas são muito claras para mim. Eu sei internamente até onde eu posso ir. E eu nunca tive problemas em dizer não. Eu nunca tive problemas em deixar muito claro que certas coisas eu não... Entendeu? E é muito difícil esse tipo de perfil de gente nessa sociedade. Essa sociedade exige das pessoas muita falsidade, muita demagogia, muita autotraição, muitas vezes. e eu nunca fiz isso. Portanto, respondendo a sua pergunta, a minha vida não é fácil, nem nunca foi. Mas eu tenho tanta firmeza moral, eu tenho tanta tranquilidade sobre a minha própria vida, o meu caminho e sobre a hora da minha morte, que para mim isso é o que é o mais importante. eu sou budista e sou budista há uns 15 anos agora. Quando eu encontrei o budismo, todas as coisas nas quais eu sempre acreditei foram ficando como se fosse um porto seguro para mim. Me deram uma espécie de âncora emocional em que eu posso ter conforto, porque as coisas nas quais eu sempre acreditei são reais. então, para além da carreira, para além da prática política, para além de ser famosa, ter sucesso, ser rica, existe algo muito acima de tudo isso que é o que eu sempre almejei, que é essa estabilidade interna. É você ter consciência de si próprio, do seu papel no planeta, para além do seu papel na sociedade, a gente tem um papel no cosmos, no sistema, em um de bilhões de universos. Então, isso, de alguma forma, me conecta ao todo e me dá a capacidade de viver em sociedade. E o meu treinamento é ser cada vez mais desapegada das coisas, o que é a grande dificuldade, é abrir mão das coisas, é ser desapegada, de verdade, é superar o orgulho, superar a resistência, superar o confronto. Entendeu? Para mim, o Dalai Lama é a grande expressão de ser humano, que é a minha meta. Claro que é tão difícil tudo, mas ainda que a gente consiga um grãozinho de areia se tratando desse deserto, de todo esse areal do deserto, eu já me sinto satisfeita porque um grão de areia é parte de todo o deserto, tu está entendendo? Uma gota de água é parte do oceano. Então, com essa visão hoje, e é uma coisa que eu conquistei através da minha prática espiritual, através da minha prática intelectual, e através de ir limpando mesmo, limpando, limpando o meu espírito e me preparando para entender por que que eu estou nessa sociedade, por que que eu sou atriz, por que que eu faço as coisas que eu faço da maneira como eu faço. Inclusive, entender o meu próprio lado obscuro, a minha própria vaidade, as dificuldades, as minhas inabilidades de lidar com certas coisas, com certos valores. Então, eu acho que isso é mesmo o caminho do amadurecimento, o caminho da iluminação, do meu ponto de vista. Porque hoje o que eu busco é a iluminação, que é exatamente que está presente em tudo, desde o que eu como até a forma como eu vou conseguir me relacionar com outras pessoas. Sério. Sim. Profundo. Não, não, eu conheço essa baixinha, não é brincadeira, não. Por um tempo, eu sou um grande admirador e tenho uma felicidade de ser seu amigo de muito. E eu participei, você abriu o teu coração como você sempre abriu, fez da tua casa um quartel general para todas as discussões, seja a questão dos direitos humanos, questão do meio ambiente, seja a questão do próprio Lula, quando estava trabalhando pela primeira campanha, pela segunda campanha que perdeu, pela terceira, você sempre teve ali à frente Frei Beto fazendo a discussão, chamando a classe artista. E é uma coisa incrível, porque eu sou, realmente, eu digo assim, se você é baixinha, ela é fofa. E aí, você, além disso, você é essa grande atriz, nunca deixou de fazer seus filmes, suas peças de teatro, suas novelas, e criou um garoto, você foi pai e mãe do Pedro, que é um ser humano iluminado, iluminado, quer dizer, todo esse vai e vem dentro da sua casa, toda essa discussão que varava madrugada, adentro, você, ainda assim, jamais perdeu o feeling, jamais perdeu a razão mulher-mãe. Então, acho que, e aí eu digo assim, espera aí, você mesmo, você diz assim, não, eu tenho uma coisa, eu vou no meu feeling e tal. Claro, muitas dessas coisas ficaram pelo caminho, decepções, pessoas que somaram com a gente e partiu, você tem esse momento, claro, agora você tem, você assumiu o budismo, então você tem um outro tipo de oriente, um outro tipo de textura, um outro tipo de paz espiritual, de compreensão, de tolerância, mas você, quando você faz esse remember, você vê a tua casa, o que foi e o que é, teve alguma perseguição na sua carreira, por conta dessa liderança, desse movimento que você fazia? De alguma forma, sim, porque é isso que eu estava falando, as pessoas se referem a mim como se eu fosse, eu não sei, é porque, é muito louco, essa história de, você vira um mito e as pessoas sabem tudo sobre você, quer dizer, some-se a isso a fofoca, que eu acho que é das coisas mais pertinentes ao ser humano, quer dizer, eu tive problemas, sim, primeiro, porque eu sou taxada como uma pessoa forte, ou como uma pessoa que não faz concessões, ou como uma pessoa, não sei, eu sou uma pessoa forte, mas eu sou uma pessoa relativamente sensível, você sabe disso também, mas, pelo fato de ser uma pessoa forte e, se for necessário, no momento certo, da maneira certa, eu realmente conseguir dizer, não, isso não serve, isso me transforma numa pessoa que as pessoas têm um certo, sei lá, medo, talvez, e some-se a isso uma coisa que me prejudicou muito na minha vida, que foi a fofoca dos outros, movida, talvez, pela inveja de tudo isso que eu sempre fiz, porque eu sempre fui destemida, desde me meter, me embrenhar na floresta com Chico Mendes, até ir para o Timor-Leste rodar um documentário no pós-guerra, eu não tenho medo das coisas, eu enfrento as situações e eu vou de coração aberto para as coisas. Isso faz com que as pessoas tenham um misto de respeito por mim e, ao mesmo tempo, uma mitificação. Isso gera um pouco de inveja, alguém que tem força e que se despetala para o outro lado do mundo e se atira nas experiências e volta vitoriosa. Então, isso gerou, talvez, uma inveja em relação à minha carreira, à minha história no Brasil. E isso gerou uma coisa que eu sinto muito nos seres humanos, de um modo geral, que é essa necessidade de falar do outro, até e especialmente sobre o que a pessoa não conhece do outro. Sabe o universo da fofoca? Sabe o telefone sem fio que começa ali naquela ponta do palco e, quando chegar lá no ouvido daquele contra-regra, ele vai ouvir uma outra história. Não a que a gente vai ter detonado aqui. A conversa que vai chegar lá é outra história. Então, eu, eu acho até que isso é um karma pessoal da minha vida, nessa vida. Eu acho, não, é, porque até os meus lamas já me deram, assim, orientação espiritual especificamente acerca desse ponto. Eu gero isso um pouco nas pessoas. Então, essa falação sobre mim me transformaram em alguma coisa muito maior que na realidade eu sou. É alguma coisa ligada ao mito. E isso me prejudicou e me prejudica um pouco no Brasil. Assim, então, eu estou aprendendo a lidar com isso. E, assim, a maneira como eu lido com isso hoje é sendo o mais discreta possível, chamando menos atenção possível. Eu apareço, você repara, eu apareço o mínimo possível na mídia, eu me exponho o mínimo possível. Você entende? Eu faço um esforço enorme para não aparecer, para não ficar chamando muita atenção, porque eu chamo muita atenção. Pegando até uma carona de uma pergunta que veio da plateia, já que você fala dessa coisa de ser forte, isso às vezes cria certas incompreensões. Você já se arrependeu de alguma atitude que você tenha tomado, de alguma ação que você tenha tomado, que tenha, como você falou mesmo, em alguns momentos isso te prejudicou? Alguma coisa assim relacionada até à tua própria atividade como artista militante, como artista engajada? eu me arrependo de uma coisa que eu sempre tento corrigir na minha vida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, que é a fala áspera. A fala áspera do budismo é das coisas que geram maior karma negativo para você. Você pode, às vezes, falar redondamente para uma pessoa o que você deseja falar sem ser áspero. Compreende o que eu estou te dizendo? Então, isso é uma coisa que eu fiz muito, especialmente quando era muito mais jovem e muito irreverente, eu acho que eu fui muitas vezes um tanto e desnecessariamente áspera com as pessoas. Eu, hoje, eu sou talvez pior que isso, porque eu sou muito mais afiada, então eu degolo. Mas degolo sem dor, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Aí agradece. Mas eu não... E isso também, é uma prática espiritual, porque às vezes vale mais a pena você degolar e ir adiante do que ficar tentando argumentar. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tentei modificar. O Carlos Augusto Strasser uma vez falou isso, que às vezes você tem até um diamante para oferecer a alguém, você quer oferecer um diamante a alguém. Mas dependendo da maneira como você faz isso, aquele diamante não vai ser aceito. O Strasser me disse isso. Ele disse assim, se você quer oferecer um diamante a alguém, com relação a essa forma de abordar certas vezes as coisas da forma errada ou na hora errada ou da maneira errada, você põe o diamante numa caixinha, faz um belo presente e oferece com toda delicadeza a pessoa a quem você deseja oferecer aquilo. Não adianta eu ter um diamante para te dar e desajeitadamente tacar ele na sua cara. É sobre isso que eu estou falando. Bom, vou pedir licença aqui à plateia porque a gente vai lendo as perguntas e vai tentando encaixá-las dentro desse fluxo de fala. Mais uma coisa que eu acho bacana que o Pitanga falou aí, desse lado mãe, desse lado artista, que tem um perfil que eu queria agora explorar bem na nossa fala, que é esse lado produtora, porque você é uma artista que não fica em casa esperando o trabalho chegar e as coisas você conquistou. Eu me lembro, inclusive, de um espetáculo que eu acho que é o marco, não somente para a história do teatro no Rio de Janeiro, mas que provavelmente representou o marco na sua carreira que foi Floresta Amazônica do Herzog, que eu vi muitas e muitas vezes. Isso é um capítulo inteiro. Imagina, um capítulo que deve ter vários outros subcapítulos, mas eu queria que você falasse disso, dessa tua força mesmo, dessa vontade de ter a ideia e bancar de fazer e a luta e como que isso deu um clique, uma mudança, uma virada na tua própria trajetória artística. É, eu sou produtora e eu gosto de produzir. Produzir é uma coisa que exige muito da gente, mas, por outro lado, também é muito bom, não é, Pitanga, quando a gente tem uma ideia e você corre atrás daquilo e você consegue fazer. E eu estava discutindo isso ontem com o meu amigo, meu parceiro nas Traças da Paixão e de quem agora eu vou me associar para um projeto para 2012, um projeto grande, um pouco nesse perfil de trazer um diretor internacional ao Brasil, uma coisa mais arrojada, mais ambiciosa. mas eu sou movida por energia, eu não faço um plano assim, na minha carreira eu tenho que fazer esse personagem, depois esse personagem, depois esse, eu não faço um plano de carreira, foi isso que eu disse ontem ao meu amigo, eu sou movida pela minha energia. Então, eu tenho um insight, eu, naquele momento, Eco 92, a minha experiência na militância ambiental, eu falei, eu quero pegar uma obra do Shakespeare, que é a obra da minha infância, que é sonho de uma noite de verão que eu vi 15 vezes quando eu era criança, eu amava, eu amo essa peça até hoje, acho das mais lindas do Shakespeare, e queria lançar essa peça com os duendes, as fadas, o Puck, aqueles personagens fantásticos do Shakespeare, só que eu queria transportá-los para a Amazônia, e eu falei, eu preciso conversar sobre isso com alguém, falei, a pessoa que vai entender essa viagem é o Herzog, que tinha tido, eu conhecia todo o cinema dele, toda a história do cinema que ele fez, Kasper Hauser, mas eu era apaixonada, aquele que ele subiu, o Rio, o Fleto Scarraldo, e aí eu pensei, um cara que veio filmar aqui, naquelas condições, e fez aquele filme, ele vai entender a história, o cara que se relacionava com o Klaus Kinski, ele vai entender é a minha proposta, eu falei, vou conversar com ele, no máximo, o que eu vou receber é um não, mas se o não eu já tenho, eu vou buscar o sim, me despenquei para a Áustria debaixo de neve, consegui um agente internacional, o cara me botou jantando com ele, e ele, eu falo inglês mal até hoje, porque é uma das coisas erradas da minha vida, porque eu vou me envolvendo nas coisas e acabo não parando metodicamente para estudar o necessário, e no meu parco inglês eu expliquei todo o projeto a ele, e ele ficou fascinado, ele disse assim, que ideia louca, mas ele disse assim, vem amanhã minha ilha de edição que eu estou fazendo, ele estava terminando o filme dele sobre os incêndios, na época, foi no Iraque ou no Irã? No Irã, vem ver a minha montagem amanhã do meu filme e nós conversamos mais, quando eu cheguei na montadora, na produtora, ele disse assim, me dá sete dias para organizar minhas ideias, em sete dias eu te respondo se eu vou ou não ao Brasil dirigir o espetáculo, sete dias depois ele me passou um fax, naquela época os celulares estavam chegando dizendo, ok, eu vou, vou ao Brasil para ver as condições técnicas do palco e das condições que eu vou ter de trabalhar, mas eu vou, conte comigo. Então, essas coisas são energia, são conexões que a gente tem com as pessoas internas, é muito mais do que fazer planejamentos, então, as coisas que eu produzo, eu produzo assim também, resolvi o Timor, botei um roteiro tópico na mala e despenquei para lá, com pouquíssimo dinheiro, porque eu sabia que era aquele momento, eu tinha que pegar aquele momento, exatamente aquele momento, não podia ser um pouco para diante, nem para trás, eu queria aquele momento, e eu conseguiria reunir as condições se eu fosse, fui, a equipe foi uns 15 dias depois, e assim eu vou fazendo os meus projetos, eu não sou uma produtora também de carreira, entendeu? De dizer, agora eu vou produzir isso, que depois eu vou produzir isso, depois eu vou produzir isso, às vezes eu perco um tempo estúpido, como agora, eu fiquei 11 anos para conseguir rodar um longa-metragem, que agora eu estou com dificuldade de lançar no Brasil, depois posso até explicar porquê. Mas, enfim, agora, a minha energia se esgota num projeto, aí eu tenho que descansar esse exagero de produtora, só que eu descanso carregando pedra, eu estou há um ano em cena, fazendo uma peça dificílima de dois atores, do Alcides Nogueira, onde eu exercito muito o meu trabalho de atriz, então, eu descanso da produção trabalhando como atriz, que por mais que eu fique exausta vocalmente, fisicamente, emocionalmente, eu fico muito bem. Aí eu estou recuperando forças para voltar a fazer produção, quer dizer, mas agora eu não quero mais ficar separando as coisas, eu vou continuar com uma peça em cartaz enquanto eu produzo as próximas coisas, entendeu? E você ainda mantém relação com o Timor-Leste, depois desse trabalho que você fez lá, você continua, você manteve algum tipo de vínculo com esse lugar? Mantenho. Eu não tenho ido lá, deveria, porque, segundo um acordo pessoal que eu fiz com o Xanana Gusmão, de 10 em 10 anos, eu teria que voltar lá para fazer um novo documentário, para constatar se o país está crescendo ou se o país está melhorando, ou se as condições são diferentes das de 10 anos atrás. portanto, já tem 10 anos agora que eu rodei o Timor-Leste, passa rápido, eu tinha que estar voltando para lá, mas eu não vou esse ano, não aguento mais viajar tanto, é longe. Eu fiquei curioso agora para fazer uma pergunta a você, Itamaraty, como é que vê você nessas suas andanças, porque suas andanças é desbravadora mesmo, você vai ao Timor-Leste, você vai à China, você conversa com o Chico Mendes, você defende o Chico Mendes, você defende o meio ambiente, é anunciada a morte, antes de todo mundo o Chico Mendes falou, vou morrer, vão me matar, quer dizer, não é um... Eu estava ao lado dele. Do lado, exatamente. Então, de uma certa maneira, você não é embaixadora, mas você está nos lugares, com a bandeira brasileira, fazendo uma discussão, que hoje, de uma certa maneira, até pode dizer sim ou não, hoje o Lula está fazendo isso. Pois é, eu faço sempre dez anos antes. É isso. Eu mostrei o filme para o Lula no primeiro, na primeira gestão, lá no cineminha dele, para todos os ministros, para o chanceler. Você tem razão, mas a gente começa a discutir as coisas antes, depois as pessoas vão lá na frente, o Timor, e a gente está discutindo há dez anos, não tinha embaixada do Brasil no Timor, quando eu fui. Mas, enfim, você tem toda a razão, eu sou uma espécie de embaixadora informal do Brasil, mas o Itamaraty me apoia, vê isso com boas vozes, me apoia como? Quando eu vou aos lugares, eles ficam contentes. É um bom apoio, não é? Entendeu? Não tem um escritório, com um secretário, com as condições técnicas necessárias para poder ampliar meu trabalho, eu poderia fazer isso. Nem banca financeira mesmo. Nem banca financeiramente, eu jamais recebi um centavo de governo nenhum por todo o meu trabalho de diplomacia internacional que eu faço pelo Brasil. Eu já fui à China com o Fernando Henrique Cardoso e foi fantástica a nossa viagem do ponto de vista do que ela rendeu para o Brasil naquele momento. Eu fui à China duas vezes com o presidente Lula e eu nunca, 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 nunca recebi nada, nada, nada de dinheiro ou de qualquer coisa por esse trabalho. Eu faço isso porque eu sou bobinha. Não, não é isso, mas, de alguma forma, eu nunca cobrei por esse trabalho. Eu fiz isso. Agora, outras pessoas que gozam dessa repercussão internacional e que têm esse carinho dos outros povos não fazem isso de graça. Você sabe disso, não é? Cobram e cobram bem para fazer uma visita à China. Enfim, você sabe que a cuica ronca de outra forma. Às vezes, eu penso muito sobre isso também. Bom, vou puxar aqui uma pergunta da plateia. A gente, de certa forma, volta a um tema que a gente já falou, mas como é um tema tão interessante sobre as ONGs na Amazônia e esse trabalho que hoje é feito lá. E você, há pouco, falou que sobrevoou e que você viu provavelmente muito pior do que você viu há 20 anos atrás. Então, é uma pergunta que chega do Lúcio. O que você pensa, o que você acha sobre o atual trabalho que vem sendo feito na Amazônia através das ONGs, através dessas organizações não governamentais, sendo elas algumas, até a maioria delas internacionais? Como é que você vê essa participação internacional num assunto que é tão delicado e tão complexo? E, ao mesmo tempo, muitos de nós, às vezes, não participamos nem ativamente, nem sabemos muito o que está acontecendo. Acho que, às vezes, fica essa impressão de que a maioria do povo brasileiro é muito distante das questões reais que estão acontecendo na Amazônia hoje. Aí, eu queria que você falasse um pouco isso, já que você tem esse... Eu acho que você levantou o ponto principal. Eu também me sinto extremamente desconfortável de não saber exatamente que tipo de atuação essas entidades fazem, porque isso não é transparente. A gente não fica conhecendo... ONG e tal, não existe uma prestação de contas à nação do tipo de trabalho que vem sendo desenvolvendo. Então, eu não estou lá presentemente para avaliar quem são as lideranças, de onde vêm os investimentos, quais os interesses que estão por trás desses investimentos, porque tudo é interesse, mesmo nas ONGs. Sejam eles de que ordem for, políticos, ou sejam lá interesses que forem. Mas tudo é interesse nesse mundo. Então, eu não posso te avaliar agora. A ONG e tal tem uma atividade assim, assada, atinge tanto por cento dos seus objetivos, que é não permitir que os navios que encostam levem a desova nos rios, tal e tal. Ou a ONG e tal que está controlando a saída de madeira sem o selo, está funcionando. A ONG e tal que controla a castanha, a ONG e tal que controla a floresta sustentável. Eu não sei exatamente como é a atividade de cada uma delas. Eu sei que, no meio de tudo isso, tem muita gente séria. Tem muita gente que faz um trabalho realmente importante e que, talvez, a ajuda dessas pessoas... A gente pode imaginar que pessoas como o Chico Mendes, por exemplo, que estava lá, que estava lá presente, vivendo ali, é uma ajuda tão preciosa que, se tivessem ouvido o Chico, a floresta não tinha chegado ao nível de destruição que chegou agora. Eu acho que a morte dele foi como, assim, abrir um pouco a porteira. Porque é muito difícil você trabalhar só de longe ou por computador ou por satélite. Você tem que estar lá de corpo presente, vendo as coisas acontecerem. As aldeias dos índios veem a droga sendo transportada para cima e para baixo nos rios. as drogas que entram pelas fronteiras, pelos rios. Estão me entendendo? Você tem que ver. Para você trabalhar na Amazônia, você tem que estar lá. Tem que estar lá presente. Você tem que ver. É uma questão, também, do exército. Essa questão de fronteiras, de soberania nacional. Eu acho que a Amazônia é uma questão extremamente complexa para um debate pequeno. A gente teria que fazer, mesmo, era um estudo, um mergulho para poder entender. A impressão que me deu agora é que é um pouco uma torre de Babel, também, sabe? São muitas coisas a serem tratadas. E eu não sei, e não consigo ver uma condução de sucesso no encaminhamento de trilhões de assuntos, e são todos fundamentais, que vai dar vida do caboclo, do ribeirinho, dos índios, do povo local. É vida, é rotina, é acordar ali naquelas casas de palafita, o rio sobe, o rio desce, tem comida, não tem comida, você pode navegar, você não pode navegar. Até a destruição da floresta, botar boi lá, destrói toda a mata para botar capim que não nasce, porque ali é a área de desertificação, aquilo não é próprio para o boi. Até a madeira, estão roubando a madeira, invadem os índios, compram alguns índios para poderem tirar a madeira das terras deles. É tudo muito complexo. Tem gente de bom caráter, tem gente de mau caráter, tem madeireiro bom caráter, tem madeireiro mau caráter, tem índio bom caráter, tem índio mau caráter. É o ser humano. É complexo. Por outro lado, o que me causa um enorme desconforto é não haver transparência nas coisas que acontecem lá dentro para o resto da nação. Projeto Sivan, por exemplo, nunca entendi o que é o Projeto Sivan. Eu acho que, se alguém aqui pode me explicar, eu acho que nem eu, nem nenhum brasileiro entendeu exatamente do que se trata. A gente sabe muito superficialmente uma área checada por satélite e tal, que custou milhões e a gente não sabe exatamente do que se trata. Então, eu acho que essa coisa da Amazônia é uma das coisas mais difíceis que tem de se lidar na questão lenda. Você acha que isso devia ser uma plataforma assim, elementar de qualquer candidato à presidência que viesse? Ou seja, se não pensar na questão da Amazônia como uma questão, como uma plataforma elementar, como se a partir daí até das outras questões que são complexas, como você mesmo fala, que elas pudessem ser pensadas, pudessem ser tratadas num plano de governo. Mas qual é a sua pergunta? A minha pergunta é se você acha que a questão da Amazônia hoje, ela é uma plataforma ou ela deveria ser tomada como uma plataforma elementar. Para qualquer... Estamos em ano de eleição até pensando nessas questões políticas. ou seja, me parece que... Como é que você vê isso? Ou seja, como que a Amazônia poderia até fazer, deflagrar uma reflexão maior sobre essa questão econômica? É muito boa a sua pergunta. O que acontece politicamente no Brasil hoje é exatamente o oposto. O próprio governo, o Lula, quando fala do PAC e a própria campanha da Dilma, está baseada na questão do desenvolvimento econômico nessas regiões. Isso é um problema. porque a gente sabe que isso vai destruir mais. Para que não haja destruição, tem que haver acordos e estudos de impacto ambiental, que é o que impede em grande parte que as obras avancem rapidamente, que as coisas sejam feitas em prol do tal do desenvolvimento econômico para as regiões. Há obras estruturais previstas no PAC que têm que ser realizadas por causa de transporte e uma série de... Principalmente transporte. Seja ele pelos rios, seja ele pelas terras, por trem, pelo ar. A questão do transporte é o que faz as coisas se moverem num país com as dimensões do Brasil e naquela região principalmente. Só que, em torno disso, existe um problema gigantesco, que é a destruição da floresta, que é a invasão de terras indígenas, que é a destruição da vida do povo local, que é a poluição dos rios. Então, eu vejo que eles não falam sobre isso. Quer dizer, a plataforma política, a visão é essa, desenvolvimento econômico. Ponto. Por outro lado, do meu humilde ponto de vista, o que levaria alguém ao sucesso político e depois econômico no Brasil, até propondo um novo paradigma mundial, uma nova ordem mundial. Algumas pessoas têm essa visão e eu, inclusive, seria exatamente discutir honestamente a questão ambiental planetária e dentro do contexto do debate da discussão planetária ambiental, especificamente a questão da Amazônia, que é ainda, apesar de todos os maus tratos onde a gente vai se basear para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Se um político de carisma, com sabedoria, conhecimento, uma pessoa preparada traz isso para o debate com a sociedade, mas tem que se propor, sabe, uma pessoa com a envergadura de um Obama, por exemplo. Essa é a forma mais inteligente de se fazer política hoje em dia. É a defesa da própria vida. A Amazônia é a estrela principal desse debate. Eu não vejo os políticos brasileiros incorporando isso ao seu discurso. Eu falei isso com o Lula, inclusive, várias vezes na nossa vida. Mas é que as pessoas têm outras visões. Essa é a minha humilde visão e talvez de algumas outras pessoas. a minha visão se aproxima um pouco mais da Marina nesse aspecto. A Marina tem muito mais conhecimento do que eu, porque é uma pessoa de lá de dentro. Conheci Marina 25 anos atrás, quando ela era candidata a vereadora no Acre, com o Chico Mendes. E a Marina é uma pessoa que tem uma visão mais, digamos assim, evoluída. E talvez é a pessoa que carregue maiores propostas de acréscimo a um esclarecimento à nação das possibilidades de lidar com a questão da Amazônia e da questão ambiental mundial. Eu vejo o único problema na candidatura da Marina é que ela, por outro lado, tem um discurso retrógrado nas questões comportamentais, que hoje a sociedade não suporta mais, que é a questão gay, a questão de comportamento da sociedade. isso é atrasado no discurso dela. Eu posso falar porque é minha amiga e eu sou uma grande aliada e eu tenho uma visão um pouco mais no outro sentido na questão de comportamento. Mas é só isso, quer dizer, eu acho que todas essas pessoas deviam se juntar para conversar.